A CIDADE NO BRASIL Pã, bandido, vivendo sempre sozinho Vagando pelo mundo e buscando o meu caminho A ganância não acaba, meu desejo é infinito Pois eu quero ter mais, mais do que eu preciso O céu não é o limite, minha alma não sossega Estou sempre atrás do que o meu olho enxerga No topo da floresta, eu quero o que me espera Fonte da juventude vai me dar a vida eterna Eu quero ter tudo e não importa a circunstância Porque eu represento o pecado da ganância Escalo as montanhas, percorro qualquer distância Quero até mesmo o que não tem importância Eu quero, eu quero mais porque essa é minha vontade A minha persistência conquistou a lealdade Um demônio, um beijo, sacrifício e crueldade Com a guarda-fonte tive a imortalidade Eu quero ter, nada vai me destruir Pra sempre vou resistir Eu nunca vou morrer, sempre vivo no final Eu sou o Pan, a raposa imortal Eu quero ter, nada vai me destruir Pra sempre vou resistir Eu nunca vou morrer, sempre vivo no final Eu sou o Pan, a raposa imortal Acusado por matar e roubar quem eu amava Tentaram me executar, mas não adiantava Regenero o meu corpo em cada batalha Eu nunca vou morrer, então tenta me estraçalhar Intencionalmente preso, entediado e deprimido Buscando a dor pra sentir que eu estou vivo Encontrado pelo capitão, a vida tem um sentido Com sete pecados eu sigo o meu destino Eu quero ter tudo, não importa a circunstância Porque eu represento o pecado da ganância Escalo as montanhas, percorro qualquer distância Quero até mesmo o que não tem importância Você não viu, nem percebeu, roubei todo o seu poder Sua força vai perder até eu ver você morrer Meu perigo é bem maior do que te aparenta Me chame de Pan, a raposa aparenta Nada vai me destruir Pra sempre vou resistir Eu nunca vou morrer, sempre vivo no final Sou Pan, a raposa imortal Nada vai me destruir Pra sempre vou resistir Eu nunca vou morrer, sempre vivo no final Sou Pan, a raposa imortal Meu perigo é bem maior do que te aparenta Me chame de Pan, a raposa aparenta Eu quero ter tudo, não importa a circunstância Porque eu represento o pecado da ganância Escalo as montanhas, percorro qualquer distância Quero até mesmo o que não tem importância Playertaus Você já sabe Tamo junto Mais massa é nó Mais massa é nó Eu nunca vou morrer, sempre vivo no final 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 Eu nunca vou morrer, sempre vivo no final